Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou começando esse vídeo no banheiro porque agora este é o lugar mais silencioso da casa. Por quê? Porque a gente tá tendo uma festa de casamento aqui na minha rua. Já faz muito tempo que não tinha festa de casamento aqui na rua, né? Bom, pessoal, agora é meio-dia e... 40, quase. Desde meio-dia que o pessoal tá dançando aqui no meio da rua. Gente, o Cercã ontem foi dormir, era 5 e meia da manhã. Ontem eu fui dormir mais cedo porque eu não aguentava, não. Eu também. Todo dia, esses dias todos, indo dormir quase 5 e meia, 6 horas da manhã pra ver se a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa fazer, né? Não sei se vocês perceberam, mas já faz tempo que a gente não grava vídeo aqui pro YouTube, vlog, né? Porque a gente tá muito atarefada. Agora a gente tá com o nosso curso de turco. Então várias pessoas ligam pra gente pedindo informações, né? Mandam mensagens. Nossos alunos também, a gente tem que dar atenção pros alunos, responder as dúvidas deles. Eles... Cercã tava preparando aula. Ontem ele foi dormir 5 e meia da manhã preparando aula, que hoje vai ter aula. E quando foi 10 horas da manhã, eles começaram com essa musicada toda aqui de baixo, ó. Então, Cercã não dormiu muito bem. Eu, como dormi mais cedo, tô bem agora. Mas desde meio-dia que eles tão lá dançando. Tá tendo um casamento de curdo aqui na minha rua, né? A gente mora em Esquixerir. Esquixerir é uma cidade moderna. Fica a 300 quilômetros de Istambul, né? Tem mais ou menos 1 milhão de habitantes aqui nessa cidade. E curdo tem tudo quanto é lugar da Turquia, né? Talvez um dia a gente pode fazer um vídeo explicando mais qual a diferença entre curdo e turco. Porque curdo e turco é diferente. É igual brasileiro e argentino. Diferente. Coisa diferente. Mas curdo e turco são diferentes. Daqui a pouquinho minha cunhada tá vindo aqui. A gente vai fazer café da manhã. E ela vai cortar nosso cabelo. Porque talvez dia 16 a gente vai pro Brasil. E até agora, gente, hoje é dia 12. Até agora não foi resolvido nada de passagem. Estamos sem passagem. Estamos sem voo. Não devolvem o dinheiro. Não mandam mensagem. Até agora a gente tá esperando. Vamos ver. Vamos esperar, né, gente? Bem, vou abrir a porta agora. Todas as janelas da minha casa estão fechadas. Pronto. Abri a porta do cunhado. Eu só queria começar esse vídeo em silêncio pra vocês. Cercan tá deitado aqui ainda. Bom dia, bebê. Bom dia. Bebê. Sim. Coloquei o chá. Daqui a pouco o teu irmão vai chegar aqui em casa. Tá bom. Tá bom? Já estou acordado. Não dá pra dormir, né? Não, não estou dormindo. Só tá... Meu olho tá fechado. Bom dia, bebê. Preciso de massagem. Preciso de massagem. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês o casamento. É casamento de curdo. O amiguinho do Davi veio brincar com ele de novo. Olha só o horário. Já quase uma hora da tarde. Eles começaram. Isso era meio-dia. E o sol tá quente pra caramba. E o pessoal tudo usando... E o pessoal tudo usando blusa de manga comprida. As mulheres, gente. Espera aí. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha só a diferença. Voltando pro banheiro. Não sei se deu pra vocês perceberem, mas os curdos são bastante tradicionais, né? Se os turcos são tradicionais, os curdos são 10 vezes mais tradicionais. Vou resumir aqui um pouquinho a história dos curdos pra vocês, pelo menos o que eu sei, né? Os curdos, eles são turcos. No registro deles, eles são turcos porque eles nasceram no território da Turquia. Eles não têm uma terra pra eles. Eles não têm um país pra eles. Eles têm o nome do país. Eles têm a bandeira deles. Eles têm a língua deles. A própria língua deles. Pra eles, o nome do país deles é Kurdistão. Mas só que não existe um país assim no mapa, chamado Kurdistão. Isso só existe no coração deles. Eles não são a mesma coisa que turcos. Mas no registro deles, eles são turcos. O passaporte deles tá escrito como turco. Porque eles nasceram no território da Turquia. Eles moram aqui no território da Turquia. Tem curdo em outros países, né? Essa música que vocês ouviram, eles estão falando em... em... Kurdish. Em... Curdo. Na língua kurda deles. Eu não entendo nada. Tem curdo que não fala turco. Tem curdo que fala turco com sotaque. Vamos lá preparar o café da manhã. Eles pararam com a música. A noiva dançou bastante também. E ainda agora a menina tá com o braço cheio de ouro, gente. Cheio de ouro. E... Ah, a polícia? Por quê? Porque a música tá muito alta? Os vizinhos chamaram a polícia? Acho que ele vai controlar... Eles pararam de dançar. Ele fala rapidinho. Coloca a máscara. Porque tem gente usando máscara, mas tem... Acho que eu vi só umas três pessoas usando máscara. O resto não tá usando máscara. E vocês sabem, tempo de coronavírus, né? Aqui não tem mais o... Parar com as músicas mesmo. Acabou... Tá todo mundo embora. A noiva tá sentada ainda. Acabou a música. Acabou a dança. A noiva tá aqui debaixo dessa sombrinha aqui, ó. Deu pra vocês verem a noiva? Como que as pessoas aguentam ficar numa roupona dessa, principalmente a noiva? Num vestidão de manga comprida com negócio na cabeça, num solzão desse de meio-dia, gente? Deve tá passando um sufoco, né? Pelo menos se a pessoa usa roupa comprida, sempre pelo menos podia fazer o casamento à noite, né? Não, mas cultura, Vivi. Cultura, né? Tão acostumado já, né? Sim. Pra gente que é difícil, que a gente não sabe como que é, né? Aí pra gente parece difícil, mas eles tão acostumados já. Olha só, pessoal. Eles colocaram o mês aqui na rua, olha só. Será que eles vão dar comida? Aí, não sei se vocês perceberam, mas aqui só tem mulher sentada, ó. Aqui só tem mulher sentada, os homens tão sentados pra lá, ó. Pra esse lado aqui. Os homens tão sentados pra esse lado aqui. E as mulheres tão sentadas desse lado aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eles são muito tradicionais. Se os turcos são tradicionais, os curdos são dez vezes mais tradicionais. Aí a mesinha aqui. Será que eles vão servir comida? Acho que vão, né? Pra ter mesa, sim. Vocês querem? 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 Eles tão dando dinheiro pra noiva. E esse cara no microfone tá falando quem e quanto a quantidade de dinheiro que deu. Olha, esse aqui é um amigo do noivo, deu 100 liras. Esse outro deu ouro. Esse outro deu ouro. A tia do noivo deu 200 liras. Olha só a fila, gente, pra dar ouro. Pra dar dinheiro e ouro. Outra tia do noivo deu 100 liras. Tchê, deu ouro. 100 liras. Olha, eles tão guardando dinheiro dentro dessa caixinha aqui, ó. Tá vendo só? Tem uma caixinha aqui. Eles vão colocando dinheiro e ouro dentro dessa caixa. Aí tá vendo? Fica tudo gravado aqui na câmera, ó. Eles gravam tudo na câmera. Aí um dia, quando alguém chama eles pro casamento, aí digamos que, ó, fulano deu 100 liras. Aí eles vão dar 100 liras de novo pro fulano. Eu acho que é assim, né? Bebê, eles ganharam um monte de dinheiro e tá tudo gravado no vídeo. E por que que eles gravam esse vídeo? Porque você sabe, esse não é muito ético pra mim, eu acho. Porque eu não gostei desse sujeito. Eles tão colocando câmera. Por exemplo, eu dei 100 liras, tá bom? Pra essa família. Quando eu vou casar, ou meu filho casar, eles têm que dar dinheiro pra mim também. Porque eles têm 100, se eles deram 50 liras, esse peio. Ou tem que dar 100 ou tem que dar mais. Ó, sim. Fica tudo gravado na câmera, gente. Fica tudo gravado até algumas famílias. Eu não tô falando sobre turcos. Aqui na Turca, ele tá falando. Turcos também. Sim, turcos também. Eles estão escrevendo pra papel. Anota no caderno quem deu e quanto deu. Eles estão guardando isso, tá bom? Depois eles dêem, por exemplo, 3 anos depois, 5 anos depois. Eles estão olhando, por exemplo, quem? Maria trouxe pra mim ouro. Eles têm que levar. Se eles não têm dinheiro, eles estão... Emprestando. Eles estão emprestando, comprando ouro, levando, dando. Essa cultura. Por exemplo, meu amigo tem na escola. Ele falou que esse ano já começou de novo casamentos. Porque eles já antes, eles pegaram ouro. Agora eles têm que dar ouro. E agora quem dá ouro tá lascado. Porque o preço do ouro tá nas alturas. Sim, mas eles vão comprar 500 mil. Não importa. Sim. Tem que dar a mesma coisa. Sim. Por isso, eu não gosto, tá bom? Por isso... Não me chamem pra casamento. E eu também não chamo ninguém pra casamento. Né, Luna? Como aconteceu, meus amigos me chamam, tá bom? A gente foi pra casamento deles. Dá, dá, dá. O que é que você quer? Depois eles não me chamaram. Eles pegaram. Sabe quando foi que eu decidi que eu não quero mais ir pra casamento? Por duas razões. Algumas pessoas convidaram a gente pra ir pra festa de casamento deles. E aí convidaram a gente, né? A gente foi, levou nosso ourinho, nosso dinheirinho. Aí quando a Luna nasceu, ninguém liga nem pra falar parabéns, sabe, gente? Também, nunca mais eu faço isso na minha vida. Juro pra vocês, se alguém ficar ofendido com isso, eu sinto muito mais. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Sabe? A gente sai, gasta, leva presente. E depois quando a menina nasce, ninguém liga nem pra falar parabéns, gente. Não só três pessoas isso aconteceu. Com três pessoas, quando eu tava grávida da Luna. Antes de eu ir grávida também. Nunca mais eu faço isso. Sinto muito. A pessoa convida a gente pra ir, a gente vai levar nosso presentinho. Depois a pessoa não liga nem pra falar parabéns, sabe? Eu acho que isso foi besteira na gente também, sabe? Acredita demais nas pessoas. Sei lá, gente. Mas, bom, desabafei aqui pra vocês. Pronto. Nunca mais faço isso. Amo ou não? A gente comemora aqui de cima. A gente comemora aqui de cima. Acabou a festa de casamento Lá na frente de casa Durou três horas, a polícia veio aqui ainda agora E eles acabaram a festa Durou duas horas e meia Dançaram, dançaram a rodinha A gente comeu Dançaram a dança da rodinha de novo Ganharam dinheiro, né, antes da comida E acabou A minha cunhada veio aqui Ela cortou o cabelo do Serkan E agora ela vai cortar o cabelo do Davi Pessoal, agora já é de tardezinha Acho que agora deve ser umas sete horas, quase oito horas E a gente levou as crianças pra brincar no parque Olha só a Luninha Oi filha, a gente voltou agora Que a gente vai pra casa da minha cunhada A gente vai fazer tiborek Café da manhã a gente vai na nossa casa A gente tá na casa da minha cunhada Vamos pra casa da tia, Luna? Vamos passear? Pessoal, agora a gente tá na casa da minha cunhada Como eu falei pra vocês O café da manhã a gente fez lá em casa E a janta aqui na casa dela A gente tá fazendo tiborek Quer dizer, ela tá fazendo, né gente? Eu só coloquei a massinha aqui em cima da mesa Mas ela já aprontou o recheio Música 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 Música